O que você vai fazer é o seguinte, enviar um e-mail para o Alex, dizendo que amanhã a Cristina vai contar para ele uma mentira e vai contar para ele uma mentira. Não, linda, escuta. Não, eu sei exatamente o que eu vou dizer. Você vai ver. Eu quero ver. Amiga! Ai, amiga! Amiga, você vai morrer, amiga! Amiga, amiga! Ai, é sério, amiga, olha! Olha, olha! Ai, amiga, Alex está conectado, viu? Mickey, você tem certeza absoluta de que esse é o e-mail da Cristina? Não, não, eu acho, mas eu não tenho certeza. Uma vez ela me deu quando... Olha só, alguém está querendo falar com você. De todo... De todo o coração. Rapaz, mas quem é essa, hein? Bom, só existe uma forma de saber. Não. Não, não, não. Aceita logo isso, aceita. Não, tá, tá. De todo o coração, você é o homem da minha vida. Peraí, peraí. Quem é você? Amiga, olha! Olha, ele me respondeu, me respondeu. Ai, quer saber quem eu sou? Tá bom, Isa, mas você não vai dizer quem é, porque senão vai estragar meu e-mail anônimo. Ai, mas é claro que não, que isso? Ai, mas o que eu escrevo, o que eu boto? Ok. Eu sou uma garota que se derrete cada vez que te vê. Peraí, 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 peraí. Onde você me vê? Sei lá. Apenas meus sonhos. Peraí, 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 eu tenho que saber quem é, eu tenho que saber quem é, cara. Quem será, hein? Quem será? É, isso foi irado, cara. Qual o seu nome? Qual o meu nome? Qual é o meu nome? Pai? Paixão! É, paixão. Paixão. Isa! Isa! Oh, paixão! Ai! Gordinha, eu espero que ele nunca descubra que quem escreveu todas essas coisas fui eu. Só que ele não tem como descobrir, Isa. Olha só, se liga numa coisa. Ele entrou legal nessa onda. E ele quer saber qual o seu nome. Ai, então, o que ele e Cristina não é nada importante. Mas achar que ela tenha besado, Isa. Ai, gordinha, não me lembro disso. Ai, mas sabe de uma coisa, amiga? Não deve ser importante. Bom, e se é assim? Se a Isa não conquistou ele, então quem vai conquistar é a paixão. Paixão! Ai, ai, tá aí. Ok. Olá, homem da minha vida. É você? Ai, sim. Sentiu a minha falta? É. Senti falta de falar com alguém. Ai, tá se sentindo muito sozinho. Bom, então conta tudinho pra sua paixão. Olha, meu amor, eu não sei o que te dizer. Espero que tenha muito sucesso nesse concerto. Ah, claro que sim, mamãe. Além disso, vai ser como um ensaio pra pré-seleção das bandas. E a ideia da Isa foi brilhante. É, é, a Isa... Nossa, a Isa é... A Isa é o máximo. É sério? É, é. A Isa é o máximo. Olha, ela é simpática, é boa pessoa, é divertida e até... É até bonita. É, ela é muito bonita. Qualquer um que escutar você falando vai achar que você tá apaixonado por essa menina. Não, 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 mãe, não, não. Mas você gostava da Cristina. Ou não? Olha! Perigo, olha! Eu adoraria que você fosse esse concerto paixão. Assim eu poderia te conhecer. É, valeu, pessoal. Obrigado por terem vindo, mas especialmente a uma pessoa que eu sei que está por aí, está por aí. Paixão, paixão, eu tô apaixonado por você. Paixão, eu te amo muito, é. Paixão, paixão, cadê você? Cadê você, paixão? Aparece pra mim, paixão. Paixão. Paixão! Paixão! É... É... Isa. Você... Paixão, você, paixão. Fui sempre eu. Sempre. Paixão. Paixão. Paixão! Ainda que você não me conheça, eu vou estar aplaudindo você com uma frenética paixão. Vou conhecer ela. Claro! Eu vou! Finalmente eu vou conhecer ela. Finalmente! É... Ok. É... Claro que sim. E... Professora, que história é essa de seleção? Seleção para o meu e Julieta, local auditório. Ah... É que vai começar o teste para Romeo e Julieta. Romeo e Julieta? Que maneiro, né? É. Alex! Alex! Você tem o tipo perfeito para ser o Romeo! Sério, se inscreve! Peraí, peraí, professora. Peraí, o meu negócio é música. Esse negócio é atuar, não é comigo, não. Alex! Alex, você é perfeito para ser o Romeo! Vira... Eu, professora? É verdade! Aceita, Alex! Aceita! A peça é uma atividade opcional que é incluída nas notas. Tá? Mas aceita, Alex! Por que não? De repente você faz um Romeo roqueiro. Mas que Romeo! Que Romeo que nada, professora! Aqui o único galã que pode fazer esse personagem sou eu, Reinaldo Galã. Agora diz aí, o que eu tenho que fazer? Professora, eu vou participar dessa seleção, sim. Tá bom. Tá bom, sencinha. Achei. Aqui, preencha os dados. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa. Opa, 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 opa. Pisa. Palma. Calma. Relaxem. Os dois farão o teste. Godinhar. Oi. Você acha que eu devia me sentir feliz? Como uma hiena? Olha, se eu fosse tão popular quanto você e me elegessem a presidente do comitê de eventos e eu ganhassem a terrível e assustadora maratona, bom, eu acredito que deveria estar dando mil pulinhos de felicidade. É, gordinha, mas é que... Ai, apesar de tudo isso, Alex não se deu conta que eu gosto dele e que eu faria qualquer, qualquer, qualquer coisa por ele, qualquer coisa. Até inventar que fomos sozinhos pra praia? É. E que nadamos numa lagoa? E até inventou que nós fizemos um juramento de amor na frente de uma fogueira. Ah, 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 é quem te disse isso, Alex, por favor. Você acha que eu ia ser capaz de inventar uma coisa tão, tão fantasiosa e tão absurda? Eu acho, Isa, eu acho sim. Isa, até quando você vai inventar essas coisas entre a gente? Por que você inventou essa mentira idiota pra Cristina? Não foi assim. Não, não. E se eu disse, eu não acredito que tenha sido exatamente assim. Você entende? Não, não, Isa, você me queimou com a Cristina. Agora ela não quer nem me ver, nem falar comigo e saiu da banda. E eu pensei que você era... Era minha amiga. Mas... Já percebi que não é. Que adora me meter em problema. Isa, não dá pra acreditar. Eu não acredito nisso. Não acredito. Olha, com certeza você cancelou esse show pelo que eu te falei ontem. Não, não, mas eu já te disse. A professora Rigores que me pediu. Ah, não. Então, peraí, Isa. Se você sabia disso há dois dias que o show beneficente tinha sido suspenso, por que não disse antes? Bom, porque aconteceram muitas coisas e... Olha, mas você podia ter dito isso ontem lá em casa. Tá, eu sei, mas... Ai, não fiquem desse jeito. De qualquer maneira o show sai. Só que foi adiado pro final do ano. E tem mais. A linda tá lá fora vendendo os ingressos. Sei. Será que alguém pode me explicar por que cancelaram o show? Ai, eu já sei. Pode falar, senhorita presidente dos eventos. Por acaso fez isso por vingança? Porque descobriram outra mentira sua? Ah, é, mas pelo menos comigo não descobrem armadilhas nocentas como a da pimenta e a do molinho de açúcar. Olha, todo mundo soltinho, que lindo. Vira, linda. Olha pra lá. Dois, três. Vira, linda. Toma, Isa. É uma lembrança de todos nós pelo que você fez pela escola. Ai. Olha. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Ai, eu não sei. Eu tô sentindo um nervosismo pela emoção e também estão vindo as lágrimas. Como, amigo? Bom, é uma honra para esse colégio ter uma aluna como Isa Pasquale, que é exemplo de trabalho e colaboração. Neste cheque, se vê refletido o esforço, o empenho e a solidariedade da Isa. É. Mas, sobretudo, se vê refletido o carinho de todos vocês que colocaram seu grãozinho de areia para ajudar aos que menos têm. E agora, em nome de todos os alunos do colégio, Isa Pasquale vai fazer a entrega formal do cheque. Obrigada. Obrigada. Esconça! 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 Mas por que aplaudem-se? Ela é uma mosca morta. Me jogou na lama. Quase me afogou na piscina do colégio. A unou o coquetel da minha família. Quer tirar o meu namorado. Jogou sujo na maratona. E agora consegue até que a professora Rigores aplauda ela? Isso não pode ser. Desconça! 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 É. Bom. Me escutem! Sim! É que... Bom, eu quero muito agradecer a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos que participaram dos eventos. Aos pais que vieram, aos patrocinadores. A minha amiga Linda, que foi minha secretária, me ajudou em tudo. A professora Rigores também. E claro, para os que não sabem, eu quero dizer que o show de rock da banda do Alexandro Ruiz foi adiado para o dia da formatura. Obrigada, Alex. Obrigada, Alex. E claro que... É claro que isso valeu a pena, por isso, obrigada, obrigada, obrigada a todos. Pisa, pisa, pisa. Eu não me importo, eu não me importo. Pisa, 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 pisa. Obrigado.